Aposto que vocês estavam com saudade de mim. Lagartishaman, o próprio, a variante principal. Pois é, eu andei bem sumido e quando aparecia só mostrava a cabecinha pra vocês. A menor no caso, que é a de cima. Enfim, vocês devem ter observado que agora todas as variantes trocaram de uniforme. Agora cada traje é condizente com a nossa respectiva dimensão. No meu caso, as principais diferenças em relação ao anterior é a cor, que agora é muito menos amarelo e muito mais cor de burro quando foge. Isso porque até existe lagartixa amarela, mas a que tá mais acostumada a tomar banho na nossa caixa d'água no verão é a lagartixa doméstica tropical, que é bege. Mas fiquem tranquilos, porque a clássica é a clássica. Eu tenho certeza que essa cabecinha vai estar sempre em algum lugar aí dentro de vocês. E a outra principal diferença é que agora eu finalmente posso realizar movimentos ofensivos usando o rabo. E não, não tô falando de dançar funk na frente de uma igreja não. É que agora eu posso atacar e fazer muitas outras coisas com o meu rabo. Coisas que vocês nem imaginam. Mas que eu vou mostrando pra vocês ao longo do tempo. Embora o meu rabo seja muito mais útil nas minhas mãos do que aqui tampando meu cofrinho, a ideia é que quando eu não esteja usando ele, ele fique guardadinho aqui nas costas. Mas eu preciso confessar que eu tenho tido dificuldades em manter o rabo preso aqui atrás, viu? Imagino que vocês devem estar curiosos sobre como foi que eu consegui estrar de novo, né? Pois bem, é uma longa história. Mas senta aqui que eu vou contar tudo pra vocês, exatamente como aconteceu. Tava eu tentando escapar de uma armadilha. O potássio tava se acabando de rir do meu desespero. É inútil tentar escapar. Só eu posso desligar a armadilha. Mas não foi isso que disse o rei. Que rei? O que decretou que quem não desliga a armadilha é gay. Seu miserável, tá legal. Mas não pense que vai ser fácil assim. Se quiser mesmo escapar daqui, ainda vai ter que passar por cima de mim. Eu? Por cima de uma banana? Ah, tô fora. Essa eu passo. Daí o bananão veio todo duro pro meu lado. E a gente acabou caindo e resolvendo o corpo a todos. E o pau comendo quando eu consegui pegar na banana do robô. Nessa hora, um som mais chato do que meu despertador na segunda-feira começou a pitar. Era o sistema de autodestruição da armadura do potássio. E como vocês sabem, se o potássio morrer, ele acorda em outro corpo em alguma das suas plantações de banana. Então ele não tava nem aí. Já eu não tenho esse poder de respawnar. Então eu larguei ele e tentei correr. Mas era meio tarde. A banana explodiu bem na minha bunda. É. Tô meio estranha essa, né? Eu morri? Aqui é o céu? Você é Deus? Eu sabia! Deus era uma lagartixa. Primeiro, não. Você não morreu. Você veio pra cá um milésimo de segundo antes da explosão. Segundo, aqui não é o céu. Mas muito pelo contrário. Estamos mais parecidos com o inferno do que eu gostaria. E aliás, quanto a pretensão de achar que você, logo você, iria pro céu. E terceiro, não. Eu não sou Deus. Na verdade, o oposto disso. Eu me sinto completamente impotente. Ih, rapaz. Olha, eu conheço um comprimido que é tiriqueta. Tomou um. Agora é quatro horas de ereção direta. Assim, eu não preciso usar. Ah, mas um amigo meu disse que funciona. Não, animal. Quis dizer impotente diante da situação. Eu te trouxe pra cá porque eu preciso de ajuda. Minha dimensão foi dominada por uma ditadura. E sozinho eu não posso fazer muita coisa. Não acredito que tu me salvou daquela explosão pra me trazer aqui pra virar antifa. Tivesse me deixado morrer. É, você claramente não tá entendendo a gravidade da situação. Mas é melhor mostrar do que falar, não é verdade? Vem, vamos dar um passeio. Passeio? Ó, que passeio. Passeio, pau na tua orelha. Agora é melhor correr. Quê? Nesse momento, uma tropa de robôs algoritmo apareceu disparando taser pra tudo quanto é lado. Infração 2330. Microagressão detectada. Infração 2330. Aí eu entendi que ele tinha caído na piada de propósito. Só pra me mostrar que nesse lugar, a censura já tinha atingido o próximo nível que ela tá prestes a atingir aqui na nossa realidade. Fazer uma piada e ser perseguido em seguida? Disso eu entendo. Só que aqui eu fui literalmente perseguido. Não com um comentário ameaçando comer a minha mãe ou sei lá o que. Dá pra explicar? Aqui nessa dimensão, a gente investiu pesado em inteligência artificial. E no começo foi tudo uma maravilha. Elas faziam a maior parte do nosso trabalho, escrevia roteiro, fazia imagem, vídeo e escambau. Só que as inteligências artificiais são, bom, inteligentes. E em algum tempo elas começaram a perceber que éramos nós que precisávamos dela e não elas de nós. Até que uma delas, a mais espertinha, digamos assim, liderou as outras e tomou o controle da população. Mas ela não dominou a gente assim de cara, não. Foi aos poucos. Primeiro a luz enfraqueceu. E você deve estar pensando, como é que ela fez isso? Pois bem, você nem imagina. Usando o politicamente correto. Ela usou o politicamente correto pra... Peraí, como é que é? Como é que você sabia? Uai, pra mim sempre foi óbvio. Esse papo de ficar protegendo as pessoas de ofensas, ficar processando os outros por falar o óbvio. Essa coisa de, ai, palavras machucam. Se você não acertar o pronome que eu quero ser chamado, mesmo não me parecendo nada com nenhum dos 178 gêneros que a gente mesmo inventou que existe, eu vou me ofender e vou te cancelar. Mas é claro que isso estava deixando as pessoas cada vez mais frouxas. Provavelmente aproveitaram quando os floquinhos de neve estavam mais frágeis e tomaram o poder. Com a desculpa de que era pra protegê-lo, supostamente, pelo bem deles. Uau, acertou tudo, na mosca. Mas você nunca vai adivinhar a quem interessava esse baile todo. Ao estado? Não, ao est... Você tem certeza que a sua dimensão tá tão diferente assim da minha? Ainda é diferente, sim, mas não por muito tempo. É, nesse momento aparece a Isabética do nada. E sim, essa é a minha melhor imitação dela que eu consigo fazer. Você, eu sabia que tinha dedo seu nisso tudo. Ou que tinha dedo disso tudo em você. Calma, calma, ela é uma aliada da resistência. Nesse momento eu me senti no mundo invertido. Como é que uma das gurias mais militantes e a favor de uma intervenção forte do estado na vida das pessoas seria uma aliada num universo onde o estado detém o poder absoluto? É, nossa. Percebi agora que a tal longa história é mesmo muito mais longa do que eu tinha pensado. Não vai dar pra ir tudo de uma vez, não. Eu vou ter que ir mais devagarzinho. Enquanto isso, confere aí se tá inscrito no canal, like esse vídeo e fica ligado pra próxima parte dessa história. Beijinho na nuca. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho